Salve rapaziada, beleza? Uma dica aqui que eu tô aqui jogando Nosso megão né Controle delicioso ó Esses botões Entendista chora nesse controle né mano Aí detalhe, eu aprendi uma parada Tipo assim, eu tô jogando aqui no Sunset Riders né, aí eu aprendi uma parada bem interessante Que é a esquiva do jogo né mano Tipo assim, tem esse movimento aqui Que você sobe, você desce Certo Ele, se você acertar O ponto certo, você usa Uma esquiva Como assim? Quem jogou The King of Fighters Esses jogos assim que tem esquiva, vai se ligar O movimento é esse ó Pra você subir na parte de cima né Nas plataformas de cima, você bota pra cima E aperta o botão pulo Pra descer, botão pulo Em alguns lugares, como não tem Altura, ele não pula Não, ele não pula Mas só que esse movimento aqui ó Esse movimento De ele descer Tá vendo ó, ele desce ó Ó, se você tiver aqui, ele não vai descer por lugar nenhum né Ele só dá essa Essa fingida que pula, tá vendo? Essa fingida que tá descendo ó Aquele desce Pá, desceu Aqui como não tem lugar pra descer Ele não desce, ele fica só Dando esse quiquinho aí Se você acertar o momento certo Deixa eu ver ó Ó, momento certo Você usa uma esquiva lá Ó lá ó Ó, tá vendo? Momento certo Tá vendo? Claro, tem que treinar né mano Em algum lugar de... Ou você der a cagada de acertar esse movimento aqui ó A bala tá passando por dentro do personagem Tipo assim Tipo assim Não é uma coisa original Mas tipo assim Vamos dizer que tu tá aqui E o cara estiver atirando Ao movimentar de descer Ele fica tipo invulnerável Se você acertar o movimento certo Pra baixo ó Entendeu? Isso serve como esquiva mano Depois eu vou testar nas outras versões também Essa aqui é no Mega Drive Que eu tô jogando aqui no Megão ali Tá ali o Megão? Tô fechando no Megão, beleza? Vamos lá